Era uma vez uma princesa que tinha a pele da cor de bombom de chocolate, cheirosa como as rosas, macia como a seda. Era a princesa violeta, que nasceu de uma historinha que a mãe contava para a filha adormecer, que se transformou em livro, que se transformou num espetáculo apresentado por uma contadora de histórias, que não por acaso é autora da história e do livro, e que nesse momento está fazendo o roteiro de um musical. A princesa violeta foi escrita por Vera Menezes, mas não como Vera Menezes, já era Vera Linda Menezes, que nasceu aqui em Porto Alegre, hoje mora no Rio, ela fez o colégio Rui Barbosa como bolsista da prefeitura municipal, depois fez contabilidade na Associação Cristã de Moços, e depois ciências contábeis na PUC. Ela trabalhou durante muito tempo como servidora primeiro estadual e depois servidora federal. Bom, essa história, o livro foi lançado aqui em Porto Alegre, num espetáculo chamado de Contando e Cantando, Princesa Violeta. Esse espetáculo já foi apresentado, deixa eu dizer, na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, na Feira do Livro de Porto Alegre, Universidade Zumbi dos Palmares, Mesas Educadoras da Unesco, Casa de Cultura Mário Quintana, aqui de Porto Alegre, numa biblioteca da Bahia, e no Rio de Janeiro. Além do lançamento do livro, na antiga livraria Letras e Expressões, também na Biblioteca Pública do Estado do Rio de Janeiro. E nós vamos conjugar, então, verbos na primeira pessoa com a Vera Linda, ou com a Vera Lúcia. Com a Vera Linda. A Vera Lúcia deu lugar a Vera Linda quando? A Vera Mines, que a Vera Lúcia usava só na infância. A Vera Lúcia é o nome da família. Quando alguém me chama de Vera Lúcia, eu sei que é alguém da minha família. Mas não está bravo necessariamente. Quando alguém passa na rua a Vera, eu sei que é lá da minha infância. Porque depois eu adotei o nome de casada, Vera Menezes, e ficou a Vera Menezes a vida inteira, até que eu virei escritora. Então, eu tenho a Vera Menezes antes de ser escritora, e a Vera Linda Menezes a partir de que eu virei escritora. Por que tem um acento no Vera Linda? E no Menezes também? É quando eu fui pensar no nome para criança, porque criança eu gosto de tudo muito bonitinho, coisa que chama atenção. E eu acho importante o escritor ficar gravado na mente da criança. Então, associando a coisas lindas, coisas boas, eles gravam. Então, eu pesquisei alguma coisa que combinasse com o meu nome, e achei que Vera Linda era um bom nome. Então, ficou Vera Linda Menezes. Aí, um pouco mais tarde, eu procurei uma numeróloga para fazer avaliação do nome, ver o que previa o destino para mim, e tal, na nova carreira. E ela disse, olha, Vera Linda Menezes, não é o meu nome, tem um trio não sei do quê, não sei aonde. Eu fiquei, ai, meu Deus, e agora? Vai ter que mudar de nome. Eu disse, ah, não, mudar não vou. Mudar não vou, porque as crianças adoram, eu gosto muito. Então, vamos ter que achar uma solução. Aí, ela estudou, pesquisou, calculou, 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 numeróloga, né? E ela me veio com a proposta dos assentos. Eu disse, tia, mas e daí? Como é que vai ser? Como é que eu vou dizer, Vera Linda Menezes? Ela disse, não, tu só usa para assinar. Ah. Então, para assinar, eu uso os assentos, e para falar, ficou Vera Linda Menezes, que a criança vai, com certeza, se vir lá. Tu já estavas em contato com as crianças? Ou a história era apenas uma história tua para a tua filha, Sharon? Essa história, eu conto para a Sharon desde que ela era bebê. Então, assim como eu contava, a Cinderela contava a Branca de Neve, quando ela começou a entender que a gente falava, a princesa, a Cinderela tinha um cabelo dourado como o sol, olho azul, não sei do que. Aí tinha a Branca de Neve, cabelinho lisinho e pretinho, a pele branca como a neve. Ela disse, mãe, não tem ninguém parecido comigo. Aí eu comecei a me, sabe, me chamou a atenção. Aí eu dizia, não, tem a princesa, tinha uma princesa que vivia num lugar muito lindo, cabelinho pretinho, pretinho assim, que nem o teu filhinho, pegar o cabelinho dela, macio, cheiroso, que nem o teu, é o cachinho bem miudinho, o olhinho filha, que nem o teu, a boquinha, a mimozinha, que bonitinha, igual a tua. Então, essa história já vinha sendo contada ao longo dos anos. Mas só para ela, então? Para ela. Mas quando tu disseste, eu mudei o nome e as crianças já gostavam desse nome. Ou seja, antes do livro, tu já estavas contando a história? Já existia. Não, antes do livro, sim, porque entre eu começar a contar a história e chegar no nome, chegar no livro, demorou dois anos, mais ou menos. Demorou mais ou menos dois anos. E tu começaste a ser chamada por colégios, pelas escolas, para contar a história? Foi assim, eu estava afastada do trabalho, porque eu tive alguns problemas sérios de saúde que me impediam de exercer a minha atividade. Estava num momento bem difícil da minha vida, bem difícil, difícil. Já tinha mais, tinha 30 anos de serviço já, mas mesmo assim estava trabalhando. E aí um dia eu passei na minha cozinha e estava dando uma chamada da Secade dizendo que havia um concurso, um edital, aberto para novos autores. E me chamou a atenção. Aí eu pensei, puxa, aquela história que eu conto para a Sharon, quem sabe agora, porque tinha que falar de cidadania, tinha que falar, não sei, alguns requisitos que tinham a ver com as coisas que eu pensava. Aí me interessei pelo edital, fui dar uma analisada e esteve na minha casa da minha cunhada, a professora Cecília Menezes, que trabalhava na época com alfabetização de adultos. E o edital era da Secade, que era para, e o edital era para jovens e adultos recém-alfabetizados. E eu não entendia sobre esse público. Aí eu disse, Cecília, me explica como é que eu faço nem que eu construo uma história para esse tipo de público. E ela me deu umas dicas, olha, a linguagem deles é parecida com a de criança, porque tem que assinar, juntar o B com o A, as frases têm que ser curtas, o texto tem que ser curto, a ideia é mais concisa. E aí eu parei um tempo, eu levei três meses para escrever a história. Três meses eu levei para escrever. Aí eu sentei, peguei essa historinha, fui lembrando como é que era, tinha aqui o número X de páginas também, as exigências, para conseguir fechar. E aí fui criando coisas, fui prevendo a parte de cidadania, a parte da ecologia, a parte do idoso, várias coisas que pediu no edital, eu fui colocando um pouquinho a mais naquela primeira história. E aí quando eu consegui fechar, eu digo, está lindo. Aí eu mostrei para uma amiga minha, que era da, professora de literatura, Lia Schozi, eu disse, Lia, o que você acha? Maravilhoso. Mas eu não sei escrever, eu nunca estudei literatura. Está lindo. Escreve, que depois os outros classificam. A tua função é escrever. Os estudiosos vão classificar, mas tu escreve e entra no concurso. Aí eu fechei o livro, mandei para o concurso, que é para jovens e adultos. Mandei, fiquei, esperei quase seis meses, quase um ano. E não vinha, não vinha resultado, não vinha. Aí veio o resultado do Cicade. Não ganhei. Ai, que tristeza, que dor. Digo, Lia, e agora? Agora segue em frente, tu é uma escritora. Tu acha que eu sou uma escritora? Mas claro, tu é uma escritora. E aí eu peguei aquela coragem, vou escrever. Aí comecei a mostrar para uma professora, para outra. Aí uma disse, vai na minha escola, conta a história. Leva essa historinha. Então eu fiz uns xerox, montei com espiral, e ia nas escolas contar a história. Aí eu ia lá, chegava lá, contava a história, as crianças gostavam. Aí eu comecei a interagir com a criança e aquela energia que eles dão é maravilhosa. Tu começa assim, eu me sentia de volta com meus bebês, né? E eu comecei a interagir com a criança de dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. E aí um dia eu estava indo para uma escolinha, eu disse, meu Deus, dois anos, o que eu vou fazer em uma escola com criança de dois anos, com criança de dois anos, o que eu faço? No carro, no caminho, eu compus uma música. Aí a gente fazia babá, bebê, lalá, lelê, que legal, uma música. Eles tinham dois anos, cheguei lá, comecei a contar a história sentada no chão e comecei a contar a história, misturar com sílabas e aconteceu uma música. Voltei para casa, disse, meu Deus, eles adoraram a música. E aí começou a cair, aí começou a descer, aí começou a vir letras, letras e letras, e eu comecei a ir nas escolas, contar a história e cantar a música. São 14 canções hoje. Já tenho 14 canções prontas. E de tanto ir de escola em escola e contar, eu vi que eles gostavam disso, aí um dia a minha, como é que é o nome dela? Uma diretora de teatro, que era diretora do meu filho também, do Dresson Menezes, a Vanja Camichel, disse, Vera, tu tem espetáculo pronto. Tu conta história, tu dança, tu canta. Por que tu não vai para o Porto Verão Leg levar teu espetáculo? Não tem espetáculo nenhum. Tem sim. Fala com o Zé Victor Cachell e te inscreve e vai fazer lá. Digo, ai, tu acha que eu tenho chance? Com certeza, está pronto o espetáculo, maravilhoso. Aí eu comecei a tomar a coragem, conhecer, vislumbrar um espetáculo, meu Deus, agora vou virar atriz, o que é isso? Mas, vamos ver, né? Nesse meio tempo, a Disney ia lançar A Princesa e o Sapo. Aí eu disse, puxa, eu não consigo nem uma editora para publicar, comecei atrás de editora, né? Elas mandavam dizer assim, ah, não é o perfil. Nessas minhas idas e vindas ao Rio acompanhar a Sharon, eu conheci o Milton Gonçalves, mostrei para ele o livro. A Sharon, ai, mãe, o Milton, mostrei, ele disse, maravilhoso, Vera, estamos contigo, botou o livro debaixo do braço, disse, eu vou te ajudar a transformar em livro. Eu disse, ai, meu Deus, ele está acreditando porque é um bom livro. Nessa caminhada, encontramos a Zezé Mota, no caminho, a Zezé olhou, maravilha, está faltando para nossas crianças esse livro, vamos fazer um livro. E começou, então, só que as editoras começaram a mandar, dizer que não fazia parte do perfil. e mandamos para uma, duas, três, dez respostas negativas. Então, daqui a pouco, eu estava, puxa, mas será que as pessoas dizem que é bom? As editoras não querem publicar. O que eu vou fazer? O edital não foi. Aí, a Lia disse, adapta para criança, conforme a gente já faz, adapta, sintetiza o livro. Então, eu reduzi de 40 páginas a quatro, reduzi para 17 páginas e transformei, então, numa obra infantil de verdade. Peguei aquela essência que eu contava na escola, peguei aquela essência, transformei no livro. E um dia, eu liguei para a Sharon, Sharon, a mãe tem um pedido para te fazer. A Disney vai lançar sua primeira princesa negra, filha, e nós não podemos ficar atrás. Nossa princesa já está tanto tempo andando. vamos fazer a parceria, vamos lançar nosso livro? Vão, mãe, vambora. E foi assim que nós, a Sharon bancou a primeira edição e nós lançamos a Princesa Violeta no espetáculo nono Porto Verão Alegre. Então, foi já lançado junto o livro e o espetáculo. Já com as 14 canções? Já com as canções. O que é que fez as ilustrações? Ilustração é uma história à parte, maravilhosa história. Uma história assim... Ou seja, esse livro é cheio de histórias. Cada passo tem uma história. A ilustração, a história... Aliás, a carinha dela é parecida com a Sharon. Mas ela foi inspirada nela. Usamos as fotos da Sharon para fazer a princesa. Não só o rosto, mas nós pegamos a roupa do debut dela, porque no debut, a menina se veste princesa, né? Aquela roupa é uma roupa de princesa. Então, nós pegamos as fotos, selecionei algumas fotos, dei para o ilustrador para fazer a princesa Violeta. Então, é o rosto da Sharon, o cabelo da Sharon, misturado com o meu cabelo, né? E mais as fotos do debut dela. Pois é, e tem um príncipe aqui, mas eu sei que a Sharon, que a princesa Violeta não tem intenções de casar. Ela não vai ser, não vai ter aquele final de Foram Felizes para Sempre. Não sei, mas tem que comprar o livro para ver. Na verdade, não é que ela não queira casar. É uma princesa que foi construída para representar a mulher contemporânea. Porque a mulher contemporânea não tem por objetivo de vida apenas o casamento. O casamento é uma consequência, uma escolha, né? Então, se... E para ela acrescenta ou atrapalha? Para ela, princesa? Eu acho que para as crianças que vão ler a história, traz uma nova visão de princesa. Traz um novo objetivo de vida. Porque se tu ensinar uma menina desde criança que a Cinderela, ela casa, a Branca de Neve tem que ser salva, todo mundo tem que ser salvo por um homem. Então, a minha vida depende de um homem. Então, a princesa traz um novo ensinamento. Eu tenho esse homem por escolha, não por necessidade.